Olá, muito bem-vindos ao nosso programa de moda. E pra falar de moda, a gente começa com sapatos. Eu já estou aqui a bordo do meu... Desse sapato maravilhoso. Que é daqui, ó, do nosso personal shoes. O Pablo Machado, que vai até você levar o teu sapato. Que você liga e diz assim, eu quero um sapato assim, assim. Ele dá um jeito de buscar. Dá um jeito. Pra isso que serve o personal shoes, não é? Exatamente. O personal shoes serve pra dar dica de moda. Pra saber como usar. Saber, às vezes, o sapato melhor. O tipo da marca melhor. Pra eu poder ir atrás pra pessoa. Porque cada marca... E ele dá. Exatamente. Cada marca tem um formato diferente. Uma mais larga, outras mais justas. Então, pra isso que... E pra trazer coisas maravilhosas com preço melhor ainda. Viram como a gente é chique? Aqui no programa a gente tem um personal shoes. Verdade. Não é? E o que que tu trouxesse hoje? Ai, meu amor. Gente, isso aqui tá enlouquecedor. E eu vou ter que começar com este. Tudo, né? Olha aqui o que é esse sapato. Esquerro. Isso aqui é tudo na vida de uma mulher. Que custa quanto? Tudo de couro. 149, Carme. 149? 149. 149. Olha que coisa mais maravilhosa. Os sapatos. Todos são 149. Sapatos e sandália. 149. Esse eu sou suspeita pra falar porque eu tenho ele. Eu amo ele de paixão. Isso. E as sapatilhas... Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ter primeiro uns de 149. Vamos. Vou mostrar todos de 149. Vamos. Olha esse escarpão poderosíssimo aqui também. Super clássico. Olha essa sandália também. Essa sandália eu me apaixonei. Olha o tom dela, né? Pessoal, essa daqui é única, tá? Trinta e sete. Linda. Filha única. Então, ó, já me contaram. Pabllo, pega aquela sandália que é igual a minha, ó. Sim. Tem a preta e tem... O salto redondo vai ser uma super tendência agora, né? Muito, muito. O salto bloco. Essa tirinha assim na frente, super delicada. Essa aqui quanto? 149,90. 149. 149, essa sandália chiquérrima. Tem todas as numerações, essa. Ai, isso aqui eu amei. Isso aí também tem numeração. Eu amei. E hoje eu vou te encomendar. Eu vou querer uma preta e uma amarela. Tá. Tá ótimo. Quanto? 129. 129, ó. De couro, maravilhoso. Super confortável e estilosa, né? Exatamente. A gente sai com muito estilo. Essa sandália também, que é na proposta daquela outra. Ai, olha que linda. Que leva, traz o veludo junto. Essa também eu ainda tenho. Eu tenho essa. Essa lá tudo tem isso. Só que a linha de salto fininho. Quanto? É que eu tenho um personal shoes maravilhoso. Essa daqui, 149. 149. Vamos lá. A gente vai olhando. Vamos. Olha esse, tem esse, tem. É ótimo. Tem esse daqui também, ó. 129,90. Ai, eu achei uma graça. Linda, né? Gente, olha o que é essa espadrilha e toda ela de renda e bordada. É, exatamente. Olha se não é. Uma renda bordada. É o máximo. Chiquérrima. Quanto? Esse daqui já são por 129. 129. Já começa o 129. Eu quero aquela sandalinha nude lá do canto. Ah, é verdade. Eu adorei. Tem esses dois últimos aqui, de que são 149. Olha que linda. 149, básica. Essa filha única. Essa para o pezinho de cinderela, pequenininho. E essa daqui é o... Esse aqui tem enumeração. Esse daqui é nude, enumeração. 49, chiquérrimo. Isso aqui é bom. O saltinho, todo mundo quer. É bom para ter assim, ó. Porque é melhor do que preto, muitas vezes, né? Eu, sabe o que eu prefiro? Eu, para mim, o nude, para mim, é o meu preto. Eu tenho que ter o nude, porque o nude combina com tudo. Exatamente. Quando tu não sabe a cor que tu vai botar de sapato, tu bota o nude, que tu fica com a perna mais longa. Exatamente. Fica mais alta, não é? Exato, exato. Fica mais alta, longilinha. E entra com qualquer cor, não é, Val? Não tem erro. Hoje, se eu tivesse com essa saia dourada e a blusa branca, é claro que eu tenho sapato dourado, porque o meu personal shoes está sempre de olho nas coisas que eu uso. Eu poderia botar tranquilamente o nude, que ia ficar lindo igual. Com certeza, com certeza ia ficar lindo, ia ficar mais longilíneo, mas também o dourado, esse tom de dourado clarinho que tu está usando, Carmen, é o que há de melhor. É o que há de melhor em dourado. Então assim, ó, nosso personal shoes pode ser seu também, é só telefonar que ele vai ligeirinho na sua casa, diga o que você quer, o seu número, o seu estilo, que o Pablo vai atrás de tudo que você precisa, e o melhor, gente, é o preço de fábrica. Ótimo, né? Aqui, os sapatos, você não paga a mais, é diferente dos outros personal shoes. Não, paga menos. Que não paga a mais pelo serviço de personal shoes, paga menos, porque preço de fábrica, ele vai na tua casa, ele vai no teu serviço, ele faz bazares, então tem que seguir no Instagram para estar por dentro de onde o Pablo vai estar. Isso, ponto documentado dos valores, que não tem o custo de locomoção. Não, é porque quando tu fala em personal, tu sempre imagina um serviço muito caro. Não, 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 não. Só vai pagar o preço do sapato. Exatamente. E ainda pode parcelar. E ainda pode parcelar. Tem coisa melhor? Tem a maquininha, gente, não tem, não tem coisa melhor. Deixa eu dizer que também, quem quiseres ver sempre, assim, a gente está fazendo bazares, nós estamos fazendo sempre alguma coisinha. Acompanha no Instagram. Acompanha no Instagram, acompanha no Instagram, que diariamente vai ficar sabendo. É isso aí. Semana que vem, é claro que ele volta aqui comigo. Então, até semana que vem com o Pablo Machado. Muita coisa só.